E aí galera, Demo aqui, Demo aqui o cacete, Atom aqui gravando um videozinho e tô de pistola, não vi isso, eu não vi isso, eu não vi isso, puta que, deixa eu ver, eu tô de pistolinha d'água aqui, vamos ver se nós ganha dele, e eu já vou apresentar a conta, agora é Atom, tá de boas, puta que parou, não vou ganhar nem foguinho, vamos ver, vocês não estão ouvindo o jogo porque eu tô com fone de ouvido, porque eu tô ouvindo música, então fica de boas, eu não vou ganhar nem mais né, fudendo, VIP 10, W52, vai ficar uns 300k, pra mais, morri, 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 não ganhei nem fudendo, só se der uma perfurante das boas agora, Vamos ver no que que dá, eita, boca do capeta, tá bom então, comecei bem, comecei bem esse vídeo, foi sem querer, mas comecei bem, vamos ver se eu não faço merda agora que eu não vou apresentar a conta pra vocês, então essa conta aqui é a Demon, que era a Dark, que era a Carlos, ou Rak, e não é mais, então tá aqui, eu tô de pistola d'água sem querer mesmo, não vou ter sonado com minha arma não, ela tá aqui, 224k de FC, sem 3 potências no terno, no olho e no cabelo, tô sem 3 potências, então por isso que a conta tá com 224k, tá com a roupinha do pet, full, e já tem duas aqui, a roupa e chapéu, daqui a pouco eu pego a arma também, e tá aqui, dois verdadeiro dom, um que eu fiz, e o outro que eu ganhei na promo, que eu já ganhei em faz tempo também, as práticas tá full 30, sua agilidade que tá 37, arma tá 12, roupa 12, chapéu 12, venus todo mundo já conhece, minha pérola só mudou 2, 3 quer dizer, 4, que eu não tô mais usando a evita, aqui ó, tem 3 danos 17, 6 danos 15, 2 edifício aberto, e 1 abrindo, petzinho que todo mundo já conhece, as práticas que eu já falei, as cartas tá full 23 e 1, 24, o totem tá full 17, tá full 4 em ataque, full 2, 3 e 1, 2 em sorte, full 4 em agilidade, full 4 em defesa, full 4 em life, tá aqui a continha, tá forte, aqui ó, teve o up do colar, que eu já upei o meu 1 level, então ele está 54% de life recuperando, é, recuperando ó, aumentando, 14k, 18k, e level 57 com 18k, 373 de life, não se vê muito por aí, então, eu tô bem, sem gold, só lembrando, 2k 366 de ataque, 2k 206 de defesa, 2k 170 de sorte, 2k 226 de agilidade, tá, continha aqui, não sei se precisa mostrar o depósito, mas eu vou mostrar, tá aqui o depósito, esse fragmentinho aqui, que tá tudo organizadinho, eu decidi organizar o depósito, seria uma pena se alguém vier sem clicar assim, em arrumar mochila, tá aqui, os domadores que eu tenho, que eu vivo contando, não sei pra aqui, a continha tá aqui, tá básica, dá pra jogar no dia-a-dia aí, dá pra matar os nego full gold, vocês acabaram de ver, foi cagada demais essa perfura aí, gente, vou lá, mas tá de boa, tô sempre na cagada, sempre estamos aí, qualquer coisa só chamar, falou galera, esse vídeo fica por aqui, foi só um pvpzinho mesmo, e ele vai seguir de pvps também, com música agora, e falou, até mais, e bom jogo a todos, beijo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.